Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Por meio do minicurso de hoje, teremos como objetivos discutir as principais faces da poética de Pedro Casaldáliga, abordar os aspectos libertadores da obra deste poeta. Apresentadas as nossas intenções, passemos agora algumas breves orientações. Aqueles e aquelas que nos acompanham ao vivo terão a oportunidade de interagir entre si e conosco por meio do chat, além de formular perguntas que serão compartilhadas com nossa convidada, logo após a abordagem expositiva do tema. Você que nos acompanha diretamente pelo canal do YouTube, caso queira receber o certificado, deverá se inscrever por meio do portal de extensão do Claretiano e realizar o pagamento da taxa simbólica. O link de acesso está indicado na descrição abaixo deste vídeo. Pedimos ainda que deem o like no vídeo, compartilhem o link nas suas redes sociais e se cadastrem no nosso canal. Assim vocês ficarão informados sobre as novidades do Claretiano TV, uma TV educativa, democrática e comprometida com a ciência, com a equidade e com a humanização. Eu sou Edson Flávio Santos, doutor em estudos literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, onde atualmente sou professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, o PPGEL, e estarei como mediador entre vocês, que nos acompanham ao vivo, e a nossa convidada. Passemos agora à apresentação da mesma. Ela é doutora em Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade de Coimbra, é mestra em Estudos Literários e Culturais pela Universidade Federal de Mato Grosso e também mestra em Sociologia da Religião pela Universidade do Estudo de Roma. Atualmente integra o corpo docente do curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal do Mato Grosso, o FMT. Os seus atuais interesses de investigação incluem estudos pós-coloniais, literatura de países de língua portuguesa, literatura de viagem, em particular, sobre a região amazônica. Com a palavra, para abordar o tema Pedro Casaldáliga, obra poética, a professora doutora Marinette Luzia Francisca de Souza. Bem-vinda, Marinette. Muito obrigada ao professor Edson e ao programa de extensão do Claretianos pelo convite. Hoje nós vamos tratar do Casaldáliga, Pedro Casaldáliga, na sua face poética. Nós sabemos que Casaldáliga foi missionário, exerceu a função de bispo na Prelasia de São Félix do Araguaia, na região leste do estado de Mato Grosso, e que também atuou como ativista por causas como indígenas, negras, mudanças no interior da própria igreja católica. Então, ele é muito conhecido por esses aspectos. E nós temos trabalhado para que ele se torne também conhecido como poeta, porque ele tem uma vasta obra poética, alguma já traduzida em português ou escrita em português, outros textos escritos originalmente em espanhol e publicados em espanhol, geralmente por editoras espanholas, mas também por editoras de países da América Latina, incluindo o Brasil. Então, nós temos estudado a obra do Casaldáliga desde a minha dissertação de mestrado, da pesquisa de mestrado, que foi realizada entre os anos de 2005 e 2007, com orientação de uma professora da Universidade Federal de Mato Grosso também, a professora Sérgio Maria Domingos da Rocha Reis, e nesse contexto tem surgido vários outros estudos sobre a obra do Pedro Casaldáliga. Um deles é o estudo do professor Edson, que compartilha aqui esse momento conosco hoje, também outros estudos, como, por exemplo, a comparação entre a obra de poetas sacerdotes no estado de Mato Grosso, entre eles o Dom Aquino, Padre Pimentel e Casaldáliga, do Michael Jonathan da Silva, no qual ele aborda as questões da natureza, o modo como esses autores trabalham a natureza e criam uma certa tradição, criam uma certa tradição literária no estado de Mato Grosso. E outros estudos também que têm ocorrido desde o início dos anos 2000. Então, já é um longo caminho que nós temos percorrido, mas esse caminho percorrido abarca ainda um percentual muito pequeno da obra de Casaldáliga, visto que ele escreveu bastante. Então, Casaldáliga escreveu cartas poéticas, aliás, textos poéticos, cartas pastorais, diários, então, uma série de gêneros que vão desde gêneros que se aproximam do informativo até textos literários. Então, há um trabalho significativo ainda a ser feito em torno da obra desse poeta catalão que viveu no estado de Mato Grosso. A gente tem aí já, então, a apresentação com uma imagem que é típica daqueles que escrevem, hoje já nem tanto, porque já produzimos a partir das mídias digitais, mas a gente tem aí o poeta escrevendo. Então, a gente vai pensar, então, na escrita como um ato de emancipação e de resistência e também na escrita como um aspecto que faz com que o poeta esteja presente. Daí que se usem nas academias de letras o termo imortal. Casal da Liga tem um poema cujo título é Vá a minha palavra, no qual ele diz não vou, a minha palavra vai. Então, nesse sentido, de que a palavra tem esse poder de presentificar o poeta. Então, nós vamos iniciar a apresentação. Vou pedir para o Jonathan passar, por favor. Aqui a gente tem, nesse texto nosso do Araguaia, ele, então, diz, quando dialoga com o autor, ele diz o seguinte, penso às vezes que sou algo, então, sou isso, poeta. Mesmo como religioso, como sacerdote, como bispo, sou poeta. Muitas coisas que intuo, sinto, falo, faço, é porque sou poeta. Então, a sensibilidade do Casal da Liga diante daquilo que ele via e sentia é atribuída aqui nessa citação ao fato de que ele é um poeta, sente como poeta. Então, a gente vai ver, por exemplo, que ele, em alguns momentos, contempla a natureza nos seus textos, a partir de um olhar que vai transformar os aspectos naturais em aspectos de linguagem, e nós que estudamos as letras, começamos a observar de que modo o poeta, então, vai transformar as cores em elementos de linguagem. Então, por exemplo, há um poema no qual ele trata do sol e do verde, então, esse contraste entre as cores que nos faz sentir e que a gente vai chamar depois, na teoria da literatura, de sinestesia. Então, ele diz que o título desse poema é Beleza Perfeita, então, ele começa, ele vai tratando das várias cores, então, há um ponto que ele diz e o sol de Mato Grosso faz-se tíbio para não calcinar tanta beleza, não é? Então, aproxima-se do entardecer, não é? O sol vai diminuir a sua intensidade, não é? E o poeta, então, observa esses aspectos naturais, não é? Pode passar, por favor, Jonathan. Então, a gente tem aqui uma citação do Otávio Paz, que foi um estudioso de literatura, nós não vamos, e também um poeta, nós não vamos nos aprofundar aqui, porque o objetivo é tratar do, da poesia do Casaldáliga, não é? E apresentá-la, mas a gente tem esse, essa citação que estabelece um diálogo com a poética Casaldáviana. Então, o escritor diz, não é? O crítico diz, poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono, operação capaz de mudar o mundo. A atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos escolhidos, alimento maldito, isola, une, convite à viagem, retorno à terra natal. Inspiração, respiração, exercício muscular, prece ao vazio, diálogo com a ausência, o tédio, a angústia e o desespero a alimentam. O poema é um caracol onde ressoa a música, ecos da harmonia universal, ensinamento, moral, exemplo, revelação, diálogo, monólogo, voz do povo, língua dos escolhidos, palavra do solitário. O poema é uma máscara que oculta o vazio, bela prova da supérflua grandeza de toda a obra humana. Então, aqui ele traz várias definições, às vezes contraditórias, do poema, que a gente depois vai discutir na poesia do Casal D'Ávila. Então, essa apresentação está dividida em duas partes. Na primeira delas, eu vou fazer, apresentar, assim, um panorama geral da obra poética do Casal D'Ávila. Então, quais são as obras e de que trata cada uma delas e depois tratar das formas poéticas praticadas pelo poeta. Então, ele vai, preferencialmente, ele usa o verso livre, mas ele pratica também outras formas, aproxima formas populares, como os provérbios, as cantigas, formas populares brasileiras, ele vai aproximá-las de formas populares ibéricas. Então, é bem interessante o modo como isso ocorre e de um modo bastante natural. então, inclusive, Casal D'Ávila diz no prefácio do livro Antologia Retirante que ele deseja fugir da poesia hermética, não é? Então, daquilo que é considerado alta literatura, não é? Então, ele quer se colocar num outro lugar, não é? Mas, ainda assim, essas aproximações entre diferentes formas literárias vão ocorrer no conjunto da obra de Casal D'Ávila. Pode passar, por favor, Diana. Então, aqui a gente tem o primeiro livro de Casal D'Ávila, que foi Palavra Ungida. Então, Palavra Ungida foi publicado em mil... aqui está 95, mas é um erro, ele foi publicado em 55, não é? Então, a primeira edição do Palavra Ungida é de 55, não é? Nesse texto, a gente vai encontrar uma profundidade bastante grande no pensamento do Casal D'Ávila, em relação a questões bíblicas, não é? Então, há um diálogo bastante grande com as questões bíblicas, não é? Há um poema, por exemplo, em que ele vai questionar, por exemplo, o menino Jesus, não é? Ou o Jesus de Nazaré, então, ele diz, ali, dentre os convidados, não é? Durante o nascimento de Jesus estão somente os três reis, não é? Os pais, os três reis e os animais, não é? Há uma valorização dessa presença dos animais, não é? Como seres, criaturas, mas ele questiona, ele vai dizer nesse poema, não é? Somente três reis, não é? Então, ele sugere que o menino seja visto por uma multidão, não é? Então, ele vai fazendo essas leituras que são bastante profundas, não é? Então, mais tarde, no prefácio do livro Clamor Elemental, então, ele vai dizer que o Palavra Undida foi o seu primeiro livro, não é? Que ele vai definir como adolescente e clerical, não é? e, então, ele começa a tratar do seu próximo livro, que é o Clamor Elemental, que já vai, que traz aspectos mais... e ele próprio diz aí nessa situação, mais terrestres, não é? Mais próximos dos animais, das plantas e dos rios. Então, ele já está aqui, não está mais na Espanha, não é? Então, esse primeiro livro aqui, ele ainda não estava no Brasil, ele chega ao Brasil na década de 70, não é? E, a partir daí, ele vai dar continuidade à sua obra poética e já apresentar outras características, não do ponto de vista formal, mas trazer novas temáticas, não é? Como, por exemplo, essa proximidade com a natureza, um engasamento muito profundo e esse engasamento a gente pode ler como um engasamento social, não é? E também um engasamento religioso. Esse engasamento social vai dizer, por exemplo, nós temos, por exemplo, um texto que o título é Constituições do Latifúndio. Nesse texto, ele diz, onde passei, plantei morte, plantei, não é? Então, é como se o latifundiário que vai se tornar o eu lírico, não é? E o texto está em primeira pessoa, não é? Então, tem esse esse engasamento que é um engasamento social, mas há também uma profunda espiritualidade no texto do Casa Bárbara. Essa espiritualidade é uma espiritualidade cristã, não é? mas a gente vai ver também aproximações, por exemplo, com outras culturas, como a indígena, não é? Por exemplo, há um livro em que ele vai dedicar, eu depois já apresento esse produto também, que ele vai dedicar aos 500 anos, é publicado em 92, essa obra, e ele vai dedicá-la, não que ele a dedique, mas ela é sobre os 500 anos da invasão da América, não é? E da chegada de Colombo à América. Então, nesse texto, ele vai refletir sobre isso, são vários textos sobre esse aspecto, sobre essa questão, e aí ele dedica ter, por exemplo, ao negro anônimo, ao indígena anônimo, à Barcelona e delas casas, enfim, ele vai revisitar essa questão, não é? Mas, a temática, as temáticas negras e indígenas são muito caras à Rodáliga, não é? Elas surgem em outros textos, não é? Principalmente no Missa da Terra Sem Malos, e na Missa dos Quilombos, não é? São dois poemas dramáticos e musicais, não é? Então, a gente tem ali também uma mistura de gênero, também até de suporte, não é? Porque eles foram feitos por um instrumento dos quilombos em vinil, não é? a Missa das Terras Sem Malos, eu não me lembro, se já foi em CD, não é? Mas a gente tem aí várias artes e suporte. Então, nesse texto ao negro anônimo, a gente vai encontrar referências, por exemplo, à religiosidade afro-brasileira, não é? E em outros textos também, como, por exemplo, na Missa dos Quilombos, não é? Então, quando a gente diz que há uma intensa religiosidade na obra do Casadarga, nós estamos falando sim do cristianismo, que é muito presente, não é? E a poética dele, não é? A gente tem usado bastante poética da emancipação, mas a gente pode dizer que é também uma poética da esperança. Há uma obra que um poema cujo título é Proclama Indígena, ele é um longo poema, é o último poema do livro Antologia Retirante, e nesse poema a gente vai ver como a questão da esperança é muito presente, e de uma esperança pascal. Então, nesse sentido é que a gente pode dizer que os aspectos da cultura cristã estão muitíssimo presente na obra do Casadarga, não é? Então, a gente vê, por exemplo, nesse livro, nesse poema Proclama Indígena, ele trata, por exemplo, das queimadas, da seca, não é? e do momento em que há um florescer, não é? E ali a Páscoa. Então, essas comparações são muito interessantes, não é? Porque também sacralizam o espaço, não é? A sacralização do espaço é algo feito, seja na... ao longo do texto da obra do Casadarga, a gente vai perceber ao longo da obra dele, mas também na sua obra, na sua vida como obra, não é? Porque a gente tem quando um poema que é muito interessante, não é? Que foi feito um poema convite, não é? Então, nesse sentido é que eu digo que há vários, não é? Que a gente, que um dos elementos que podem ser pensados na poética dele é esse diálogo intergêneros e interartes, não é? Que é o convite da sagração episcopal, não é? Então, quando ele, no convite à sagração, ele vai dizer que a tua, então, ele vai comparar os elementos usados por um bispo, como, por exemplo, o anel e uma série de outros elementos, não é? Então, ele vai dizer o teu anel será um anel de tucum e isso, então, é uma sagração dessa madeira, não é? E dessa palmeira que é o tucum, não é? depois ele vai dizer que o... E aí, essa sagração que é feita às margens do Araguaia torna o rio um lugar, um santuário, não é? Ou melhor, não torna o rio um santuário, ele reconhece a natureza como santuário, não é? Então, é muito interessante o modo como isso vai ocorrendo ao longo dessa... da obra do poeta, não é? Então, mas aqui, nesse livro, Palavra Ungida, não é? Então, a gente tem uma série de textos, não é? Ele aqui tem 27 anos, não é? Quando ele escreve esse texto, então, é interessante, eu não sei se ele escreve esse texto quando tem 27 anos, aliás, desculpa, mas ele faz, ele escreve um poema sobre quando tinha 27 anos e era já padre, não é? Então, ele vai dizer, todos me chamam de padre, não é? e ele dedica o poema a esses elementos, não é? Então, a gente vai ver nesse poema, por exemplo, nesse livro, por exemplo, um outro poema, Brindes no Estádio, não é? Que é um poema dedicado à sua ordenação como padre, não é? Não só a sua, mas de outros, não é? Então, o brindes no estádio de Barcelona, ainda não era no estádio Olímpico, ainda não tinha ocorrido lá as Olimpíadas, não é? Mas ele vai, então, ele dedica esse poema a esse momento da vida, da sua própria vida, não é? Então, a gente consegue ler ao ler toda a obra do Casal D'Áliga, a gente consegue ler uma certa biografia do próprio, do poeta, quando a gente percorre toda a sua obra. Nós fizemos uma segunda edição, atualmente, do Palavra Udida, não é? pela editora pela editora Entre Linhas de Cuiabá, Mato Grosso, então, esse trabalho é um trabalho feito no âmbito do programa de pós-graduação em estudos de linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso, não é? Nós conseguimos financiamento pela lei Aldir Blanc e, então, produzimos esse trabalho, não é? Que é uma edição bilingue da obra de Pedro Casal D'Áliga. O livro que está aí projetado, não é? A capa que está projetada é a primeira edição do Palavra Udida, pode ser encontrado online, seja no site do Poinonia, não é? Se vocês buscarem Poinonia Pedro Casal D'Áliga, vai aparecer uma página sobre ele e ali é possível acessar e também no site da Fundação Pere Casal D'Áliga. É uma edição em espanhol. Essa edição que nós trabalhamos é uma edição bilingue em espanhol e em português. Saiu em 2021 e foi traduzida pelo Eric Napumuceno, não é? Então, aqueles que tiverem interesse por esse livro podem tanto procurar online ou, enfim, adquiri-lo e etc. Passa, por favor, o slide. Então, o segundo livro dele, o segundo livro de poesia, que nós estamos falando só da poesia, é O Clamor Elemental. Esse também é publicado em espanhol. Nesse livro a gente já vai perceber algo que vai se tornar depois perene na sua poesia, que é uma divisão em partes, que traz, por exemplo, partes mais dedicadas à natureza, não é? Então, a gente vai encontrar uma sessão em quase todos os livros dele, ou num conjunto de cinco livros, uma sessão dedicada aos seres da natureza. e aí tem poemas sobre taku, sobre banana, sobre a flor do pequi, então é muito interessante como isso vai estar colocado. Geralmente, o título dessa sessão é algo como criaturas das irmãs e depois outras sobre questões mais culturais, então, por exemplo, há sessões cujos títulos são Proverbo de Pau e Corda, o povo falado, vai ser mais dedicado aos poceiros, aos indígenas, não é? Às mulheres, então, por exemplo, nesse o povo falado, nós vamos encontrar textos curtos, no qual ele vai poetizar frases que são do dia a dia, mas que, trabalhadas pelo poeta, ganham nova significação. Então, aqui, no prefácio desse texto, ele vai, ele então faz uma espécie de meia-culpa, ele diz que os técnicos, aqueles que procuram uma poesia muito formal, devem perdoá-lo, porque há uma algabaria, uma presença intensa dos sentimentos, e que esses sentimentos são perpassados pela ideologia, pelo idioma, porque aqui ele está escrevendo em espanhol, e a partir desses dois elementos, o idioma no qual ele escreve os sentimentos perpassados por aquilo que ele acredita, ele vai então retratar a fauna amazônica incontrolável. Daí ele continua, então, nesse prefácio, dizendo que os espíritos fortes me perdoarão pela nostalgia, pelo embebecimento, não é? Ele está, então, muito próximo, da natureza e daquilo que ele observa no local onde ele está, que é do Araguaia, não é? Então, ele está, digamos assim, encantado com a cultura, com o modo de ser, com os aspectos naturais, não é? E pelas minúcias, não é? Porque ele está, em alguns textos, a gente vai ver minúcias, por exemplo, observar os feitos, observar, não é? Como é a graça dos feitos, não é? Como eles nadam, não é? Há um poema num desses que está aqui no plano elemental, o título e está também em outro livro, que é o Poblito em 90, cuja ciclo é Pacu, não é? Então, ele fala da graça estilizada do Pacu nadador, não é? Então, o modo como o peixe vai se mover pelas águas, não é? Mas não é só isso, não é? Esse Pacu também será sacrificado, não é? Então, não me dizer que ele se transforma em vida, tem uma relação com a vida, que é alimento, mas ele vai comparar o sacrifício do Pacu ao sacrifício humano e as dificuldades ocorridas ali naquela região, como, por exemplo, semestravidão, não é? Ele vai identificar e aí isso aparece num texto cujo título é uma carta pastoral sobre a igreja na Amazônia, não é? Uma igreja na Amazônia em conflito com a funda e a marginalização social. Então, esse é o título da carta, ela é uma longa carta, não é? Então, é praticamente um livro, não é? Tem esse título, mas ali ele vai tratar dessas questões de escravidão, não é? Mas também a gente encontra isso na sua poesia, como, por exemplo, quando ele trata de teões que eram enterrados e que eram mortos pela violência de bagunça e etc. a poesia do casal dáliga, ela está centrada, não é? O momento, talvez, mais produtivo dele tenha sido entre meados da década de 70 até 82, não é? Então, nesse período, essa presença de um latifúndio quase feudal era muito forte. hoje, hoje, a presença do latifúndio é forte, na mesma região, mas ela é mediada já por máquinas, não é? Por aquilo que se chama de agronegócio, então nós vamos ter outras características, não é que ele vai abordar depois em algumas entrevistas, de agronegócio. Mas está mais presente na sua obra o modelo que prevaleceu até talvez 91, 93 e um pouco mais, não é? então isso é que vai estar mais presente. Então, esse embebecimento que ele fala aqui no prefácio, não é? Seria uma, ele está envolvido, não é? Por aquele, por aquele espaço, não é? acontecimentos e cultura, não é? então ele faz aqui esse, não é? Essa espécie de meia-culpa no texto Clamor Elemental. Faça, por favor. Esse é o Antologia Retirante, não é? O Antologia Retirante, então, foi publicado inicialmente na Argentina com o título Terra Nossa Libertá, que é o título de um dos poemas, talvez um dos mais conhecidos poemas do Casal D'Áliga, e então nesse texto são reunidos textos dos livros anteriores, não é? Que era o Palavra Ungida, o o Fogo, também um outro que eu vou apresentar para vocês, é o Fogo e Cinza ao Vento, não é? Então, esses, então ele vai reunir aqui, são reunidos aqui, não é? Uma série de textos, não é? Pelos organizadores, não é? Sobre essas, sobre essas questões, não é? E é aqui nesse, no prepácio desse livro, não é? que ele diz que foge, não é? Não é foge, o termo não é foge porque não é se colocar fora, não é? E não estar interessado em, mas ele se retira, não é? Por isso o termo, o título, depois, quando o livro foi publicado no Brasil, o título Antologia Retirante, não é? Então, ele diz que, ele dedica o texto aos retirantes e diz que é naturalmente retirante de uma certa igreja, não é? De uma, é, da palavra narcisista e hermética, não é? qual o tipo de poesia ele deseja escrever. Pode passar, por favor. Então, ele dedica, não é? Como eu já disse, esse texto aos que buscam a terra pátria. é muito comum no texto do Casal D'Áliga a criação desses neologismos compostos. Então, a gente vai encontrar aqui aqueles que buscam a terra pátria, então, são aqueles retirantes e que buscam algo, não é? Que buscam um lugar no qual eles possam se encontrar, não é? Então, é uma alusão não é? Aqui ao regime ditatorial que negava não é? Aos a muitas pessoas, não é? Eu diria, eu ia dizer aos brasileiros, mas não a todos os brasileiros, a um percentual muito grande desses brasileiros que negavam seus direitos básicos, não é? Então, esses que vão buscar a terra pátria, não é? São aqueles que saem, por exemplo, do do nordeste, não é? Em direção a outros locais, não é? E principalmente nesse momento foram chamados de retirantes, não é? Usa-se a expressão hoje, mas ela nesse período usou-se talvez mais essa expressão retirante. E aí, a gente vai ter, por exemplo, no poema Onze Peões e Eu, que está aqui no Antologia Retirante, não é? Um ponto em que ele diz que o... ele trata dos maranhenses, não é? que chegam ao estado de Mato Grosso. Então, ele diz, não é? Ainda o padre em Cícero não tinha mostrado a sua bandeira verde, não é? Então, essa bandeira verde, não é? É uma alusão aos símbolos usados pelo padre Cícero, não é? que dizia que havia um lugar, não é? Onde não existia seca, para onde os nordestinos poderiam ir, não é? Então, há essa... existem essas alusões no texto do Casal D'Áliga, não é? E ele vai dialogar aí, porque o termo o Retirantes é usado, por exemplo, por pintores, não é? Por outros escritores, não é? Então, a gente encontra nesse livro textos, por exemplo, que recordam Cora Coralina, não é? Que recordam o Guimarães Rosa, não é? Seja aqui no Antologia Retirante, seja no outro texto que depois eu vou apresentar para vocês, que é o Cantigas Menores. Então, a gente tem essa... esses diálogos ao longo desse texto, não é? Há um, por exemplo, no qual ele vai dialogar com o Gonçalves Dias, não é? No qual ele vai dizer, não é? Ele procura pelas palmeiras do Gonçalves Dias, não é? No poema, então, a intertextualidade é com o Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, não é? Então, ele procura pelas palmeiras, não é? E então, ele vai dizer Minha Terra tem palmeiras, babassu para exportar, não é? Então, ele diz Maranhão dos Maranhenses que já não cabem lá, não é? Então, os maranhenses que vão se... que vão emigrar para outras regiões do país, não é? Então, Gonçalves Dias é maranhense, não é? Então, ele vai fazer essa intertextualidade, seja com a poesia, seja com a própria biografia do poeta maranhense. Então, é interessante como isso vai... como ele vai tecendo a sua poesia. Então, o Antologia Retirante é dividido nas seguintes partes, Memória e Travessia, não é? Então, no Memória e Travessia tem esses textos, não é? Que trazem a memória dos retirantes, indígenas, etc., não é? E depois, Presenças, não é? Nesses Presenças, ele dedica textos a outros poetas, a outros religiosos, missionários, a Che Guevara, etc., não é? No Criaturas Irmanas, do que eu já falei para vocês, não é? Então, o Criaturas Irmanas aparece aqui também, não é? E alguns poemas que estão no... em outros textos vão estar aqui, porque aqui se trata de uma antologia, não é? Então, essa... Tantos textos vão ser reunidos na antologia, como ele vai... Como os organizadores usam também o título da sessão, não é? Depois, Maria Outra, que são textos dedicados à Maria, não é? E Canto do Galo, que são questões mais próprias, locais, não é? Que ele vai trazer questões bastante relacionadas com essa... com a cultura rural. Pode passar, por favor. Depois, a gente tem o Cantigas Menores. Aqui no Cantigas Menores, essa é a primeira capa do Cantigas Menores, tem duas edições desse livro, não é? Esse aqui foi... Ele diz, não é? Que escreveu esse livro andando de ônibus por essas terras, não é? E aí, a gente vai encontrar nesse texto, não é? Tem esse título, Cantigas Menores, que vai lembrar uma forma poética, não é? Que é a Redondilha, não é? E aí, não é? Foi aquilo que eu falei para vocês, não é? Ele vai relacionar bastante isso com o Cerrado. Então, no Geografia Decorada, não é? Aí a gente vai ter textos dedicados aos pequiseiros, não é? Mesmo a essa... a questões da paisagem do Centro-Oeste, não é? É a folia de Nazaré, não é? Então, é mais um elemento aqui, é próprio, é bastante próprio, não, comum no Centro-Oeste, não é? Que são as folias de reis, as folias do divino e etc. Não é? Ele usa o termo folia de Nazaré porque vão ter textos dedicados ao Natal e a vários outros textos e a vários outros momentos litúrgicos, não é? O povo falado, não é? Provérbios de pau e corda. Então, nesse texto, nesse livro aqui, a gente vai encontrar textos dedicados à Brasília, não é? ou a questão da Amazônia, tem alguns que ele faz, assim, alguns jogos com a linguagem que lembra provérbios, não é? Então, ao tratar, por exemplo, da intensificação da presença do governo militar e do capital na região amazônica, então, tem um que diz o tal capital nacional, não é? Então, ele vai fazendo esses jogos com a linguagem, não é? Que vão lembrar provérbios, não é? Viola interior, não é? A viola também é a questão dos violeiros e tal, que lembra também questões locais e santo de casa, não é? Até há um poema cujo título é um haikai, então, nesse poema, ele diz santo de casa, o título é santo de casa, então, ele diz santo de casa não faz milagres, santo de fora, às vezes, faz demais, não é? Então, é um texto muito curto, não é? mas que trata dessas reflexões, não é? Aquilo que, a valorização do que é externo, não é? Aquilo que é externo é sempre melhor do que é de casa, não é? Então, ele vai trazendo esses elementos que são muito interessantes. Faça, por favor. Então, em 80 e 81 é quando ele produz Missa dos Quilomos e Missa da Terra sem mais, não é? Então, como o nome diz, vai haver um aproveitamento da estrutura litúrgica, não é? Da, da, da missa. Então, esses textos são escritos em parcerias com outros autores, não é? especificamente com Pedro Terra e musicados, não é? O primeiro por Milton Nascimento e o segundo por Martim Coplas, não é? Então, nesses textos, por exemplo, no Missa do Terra sem males vai aproveitar algumas melodias indígenas e que lembram a sonoridade andina, não é? Então, é bem interessante o início do texto e a gente vai ter, então, uma obra composta em sete movimentos musicais. E aí, a gente tem, então, como eu disse para vocês, uma estrutura de uma celebração, uma abertura, uma memória penitencial, essa memória, então, aqui no caso da Missa do Terra sem males, vai perpassar o massacre dos guaranis, dos sete povos, dos sete povos, das missões, não é? Vários outros massacres, como, por exemplo, a chacina dos Bororos, a morte de Simão Bororo, e etc. Então, é uma recordação dessas, não é? E um pedido de perdão, não é? Então, a gente tem, na apresentação, não é? As personagens poéticas, então, vão ser os próprios indígenas, não é? Então, eles vão se apresentar, eu sou guarani, eu sou chavante, eu sou terena, Então, a gente tem essa, não é? Essa ritualística, não é? E depois, passa-se a esse, a uma memória penitencial, e por fim, não é? Certos compromissos que ocorrem ali, ao longo do texto, não é? Então, a gente tem, é como se ele fosse intercalando, não é? Questões de reflexão e outras mais de, eles, não é? Os poetas, vão intercalando questões de reflexão e outras mais próprias da ritualística, não é? Então, é muito interessante como esses textos ocorrem, não é? Alguns foram transformados em peças de teatro, de teatro, pode-se ver fragmentos online, não é? Adaptados, ou, já foram inicialmente musicados, mas a gente vai encontrar com diferentes artistas, não é? Então, é possível ter acesso a esse material facilmente. Passa, por favor, a cuia de Gideão, não é? Poemas e altos sacramentais sertanejos, não é? Então, aqui ele vai, ele vai fazer referência a Gideão, nesse texto, não é? São poemas dedicados aos subalternos, não é? E também vão estar aí dois, duas peças teatrais, não é? No modelo alto, que é uma forma literária ibérica, não é? Que ele vai aqui aproveitar, não é? O alto, geralmente, é uma peça com poucas personagens, e que vai, então, são várias cenas, não é? mas não precisa necessariamente ter uma divisão de atos, não é? Então, ele aproveita essa forma para trabalhar, por exemplo, o ter alguma percepção ou passaram por alguma dificuldade, não é? Então, ele transforma personagens reais ou pessoas reais em personagens dramáticas aqui nesses nesses áudios. Passa, por favor, Jonathan. Esse é o Fogo e Cinza ao Vento, não é? São textos aqui divididos em duas partes, não é? As seções desse livro têm títulos mais longos, não é? Então, a gente tem uma seção com o título O Verbo de Deus se fez homem, não é? E o outro com Deus ama ao mundo de tal modo que nos envia o seu filho para nos reunirmos em família, não é? Então, esse texto aqui é uma, vai delineando, assim, também uma característica que é o Cantigas Menores é praticamente dedicado ao ao povo e a uma cultura mais popular, não é? Então, depois ele tem uma antologia mariana, não é? O Lena, Lena de Dios citou a Nostra, não é? Então, ele tem uma, essa antologia dedicada a Maria, não é? Essa aqui, que é uma espiritual, não é? E está mais dedicada ao espírito, não é? Tem os textos Cantigas Menores e Antologia Retirante estarão mais dedicados ao povo. Eu digo isso, mas isso não é de um modo restrito, porque em todos os textos dele há uma tônica engajada da emancipação e da esperança e em todos os textos nós vamos encontrar relação com questões naturais dessa mudança que vai, que ocorre a partir de uma, que seria de uma Páscoa, não é? Então, isso está presente em todos os textos, mas para a gente pensar de um modo mais, pensar a característica de cada obra, não é? A gente poderia pensar que esse, que que alguns textos estão mais dedicados à cultura popular, ao povo, não é? Essa, a antologia mariana e essa aqui que é uma antologia espiritual que está mais dedicada, não é? Como ele diz, ao espírito, não é? Então, é interessante como isso vai, quando a gente olha para o conjunto da obra, nós conseguimos perceber essas características e esses elementos aos quais o poeta dedica a sua obra. Passa, por favor. Depois a gente tem o Tempo e a Espera, não é? Esse livro é, eu gosto muito da capa desse livro e dos textos que estão no Tempo e a Espera. tem uma capa bastante que dá uma ideia de profundidade, não é? Ali com a ilustração que é feita pelo artista Cerezo Barreto, não é? E a, o, os termos, não é? O Tempo e a Espera ali colocados na capa. Então, essa é a capa da primeira edição, não é? Ele vai reunir duas tendências da poesia dele, né? Que a gente vem falando aqui mais por outras palavras, não é? É que a poesia engajada e a poesia mística, não é? Eu penso, eu defendo, não é? Que Casa D'Álica pode ser pensado como um poeta místico porque ele é contemplativo, não é? Ele contempla a natureza, contempla o Araguaia, ele, olha os detalhes sobre a vida, sobre a sociedade, então, não, então, a gente se pergunta, não é? Esse contemplativo não é o mesmo contemplativo que o contemplativo do é o estamos com um pequeno probleminha técnico, daqui a pouquinho a gente aguarda a Marinette normalizar para a gente poder voltar e continuar com essa brilhante explicação, então, você que está participando, pode fazer a sua pergunta, deixa aqui no chat e, antes de terminar o tempo regulamentar desse minicurso, a gente vai abrir para as perguntas, então, você que está aí nos assistindo, não deixe de deixar o seu questionamento, a sua pergunta e também o seu comentário sobre esse poeta tão incrível, tão especial que foi Pedro Casaldálica. Marinette, voltou com você, querida. Tive uma pequena falha. Então, não seria o mesmo, voltando à questão do poeta místico, não seria o mesmo que São Juan de la Cruz, porque nós não estamos no mesmo momento histórico, são momentos diferentes, são poetas que escrevem momentos muito distintos, essa característica, enquanto, por exemplo, a gente tem um novo escuro da alma do São Juan de la Cruz, a gente tem um momento em que ele observa o vento, aquela proximidade com a natureza e tudo isso, não é? é uma via contemplativa, não é? Isso também ocorre com o Casaldálica, não é? É, há uma contemplação não é? Que ocorre no nosso, nos textos, não é? E nos próprios escolhas que trabalham, não é? Aqui, nesse texto, o tempo espera, a gente vai ter, não é? Uma divisão em sonê, salmo, vivia, encanto, e ame, não é? Então, aqui a gente já vai ter algo mais, menos temático, mais formal, não é? Então, o primeiro conjunto de textos que vocês vão se escolher, não é? Depois ele vai escrever poemas ao modo de salmo, não é? E o, e esse canto de amas, não é? Que são poemas já com diversificação livre, não é? Mas tudo isso não lembra, não é? também as formas poéticas, não é? Então, na primeira parte, a gente vai ter uma espécie de autoimagem do poeta, não é? E os poemas da segunda parte são dedicados a elementos da natureza, a poetas, teólogos, animais ou pássaros, não é? E apresentam, às vezes, um som mais provocativo ou interrogativo, não é? Que conduz o leitor a pensar. Então, é bem interessante o modo como os textos estão assim, organizados. Pode passar, por favor? depois a gente tem assim, foi publicado orações da caminhada, então, aqui, quando a gente pensa em verificar a característica de cada obra, Essas são orações que ele foi compondo, não é? Então, geralmente, quando havia encontros, congressos, religiosos, ele compõe orações, ou outras orações que ele escrevia, não é? Então, aqui, a gente tem esse livro que reúne poemas, orações, não é? Até tem um que diz, dizer seu nome, Maria, é dizer, falar uma palavra que vem com leite de mulher, não é? Então, é muito interessante essa humanização das figuras sagradas, não é? E isso aproxima, não é? O, essas figuras do leitor, não é? E no caso aqui, específico, como era um livro de orações, não é? Do Piel. Então, é interessante como ele vai fazendo essas relações. Pode passar, por favor. Os sonetos neobíblicos, precisamente, não é? Então, isso é nó, não há ainda uma edição em português dessa obra, não é? Então, aqui são sonetos neobíblicos, não é? Então, são sonetos dedicados a figuras bíblicas, não é? A Caim, enfim, a Maria, não é? Principalmente aqui, eu identifiquei nesse texto, mais que em outros, figuras do Antigo Testamento, enquanto que nos outros também aparecem, mas aqui é bem interessante como isso vai, como isso surge, não é? Aqui nessa obra. Pode passar, por favor? Ah, desculpa, esse slide aqui não está no lugar correto, não é? Era sobre o Cantigas Menores, não é? Eu já falei sobre ele. Aqui é o, é uma outra antologia, não é? Essa antologia aqui, não é? A gente tinha lá a antologia retirante, não é? Que traz bastante a questão dos povos, dos povos brasileiros, também questões da América Latina, e etc. Não é? A antologia espiritual, a antologia mariana, não é? E essa aqui, esse texto saiu na Espanha com o título Antologia Personal. Então, é uma reunião mais variada de textos, não é? E que vai trazendo, mas aí já tem uma separação mais formal, não é? Então, há um conjunto de textos que são raicais, não é? Que ele vai chamar de noemas, não é? Um conjunto de textos que são sonetos, outros diversos livres, não é? Então, a gente vai encontrar, ou a gente pode dizer de outro modo, não é? Que os textos são poemas longos, não é? Que o texto está dividido em poemas longos e poemas curtos, não é? Os poemas curtos seriam os raicais, não é? aqui a gente usou, eu estou utilizando o termo raicai, mas no livro ele é utilizado o termo noemas, embora em algumas, alguns textos ele use o, no título o termo raicai, como por exemplo, raicai da borboleta nacionalista, não é? Que é aquela borboleta que é muito interessante, não é? E é interessante como esses textos vão condensar um pensamento muito extenso, então, por exemplo, no raicai, o raicai da lua ocupada está aqui, está na antologia retirante, e acho que está no Cantigos Menores, não é? Então, provavelmente, ele foi escrito talvez para o Cantigos Menores, isso a gente não, não é? Precisaria de um estudo a partir da crítica genética, não é? Para sabermos, mas ele aparece no Cantigos Menores e aparece nessas duas antologias, não é? Do poeta, não é? Então, no raicai da lua ocupada, a gente tem o seguinte texto, todas as vezes que olho para a lua, não é? Termina o primeiro verso, não é? Sinto os pés de Armstrong pesar sobre meus olhos. Então, a gente tem uma perspectiva contemplativa, não é? Olhar para a lua, não é? Isso é muito comum, não é? As pessoas, principalmente no sertão, não é? No interior, não é? sentarem à porta da casa e olhar para a lua, contemplar a lua e as estrelas, não é? Até um outro texto em que ele tem essa ideia do contemplar as estrelas, não é? Então, ele olha para as estrelas e diz que elas são abrahamicamente numerosas, não é? Então, é bem interessante essa, a presença da lua, das estrelas, da água, não é? Então, desses elementos na poesia do Casandálico. Mas, voltando aqui ao texto, não é? O raicai da lua ocupada, não é? Então, no primeiro verso, a gente tem essa ideia, não é? a condensação dessa ideia de contemplar a lua e etc., dessa questão mais poética, não é? Contemplativa. Depois, ele vai passar do contemplativo à ideia de que a lua é um satélite, a corrida para a lua, a viagem do astronauta até a lua, não é? Então, e a gente sabe que quando o Armstrong chega à lua, não é? É transmitido, não é? As pessoas veem pela TV, não é? Então, todas as... Há uma interferência desse... vamos dizer aqui dos Estados Unidos, não é? Porque os Estados Unidos plantam lá a sua bandeira. Então, esse ato de contemplar é interrompido não é? Pelo peso dos pés não de Armstrong, mas da presença desse neocolonialismo. desse desejo de dominação neocolonial americana, não é? Então, os noemas, não é? Ou os haikais fazem essa... uma intensa condensação de ideias, não é? O haikai é uma forma japonesa, não é? que se tornou bastante popular no Brasil, alguns poetas, outros poetas, entre eles e o caso da Aliga, praticaram. Então, a gente tem aqui o... no haikai, não é? Então, existiam várias modalidades, não é? De haikai, não é? e... quer dizer, existiram várias formas até chegar ao haikai, não é? Então, a gente sabe que a língua japonesa é baseada em ideagramas, então, daí a característica, né? São conjunto de ideias, não é? Então, aquilo que a gente vê ali como uma espécie de desenho, não é? Para nós que não conhecemos a língua, não é? Então, aqueles grafemas que estão ali comportam um conjunto de ideias, não é? Então, por isso que o haikai tem essa característica, não é? E é muito interessante que ele escreve primeiro em espanhol esse texto, não é? E, então, transportar, não é? essa característica para outra língua, não é? Para a língua espanhola ou para outros poetas que transportam para o português ou para o inglês e etc., não é? Porque nós não são línguas baseadas em ideagramas, não é? Mas, mesmo assim, esses textos conseguem condensar um conjunto de ideias, não é? Então, aqui, eu coloquei aí uma, um fragmento de uma entrevista que eu fiz com ele em 2005, não é? Quando eu perguntei sobre os haikais, então, ele me disse o seguinte, eles viabilizam um pensamento, poesia, bastante forte, ainda que são os noemas, no, em grego, pensamento, noema, são pensamentos em poemas, são fundamentalmente poemas condensativos, expressam um pensamento de modo forte, poético, não é? e, então, ele, na sequência, nessa entrevista, foi muito interessante porque ele passou a falar de poesia, não é? E um gato, então, pulou no telhado da área da casa dele, não é? Então, ele disse essa ideia da condensação de um pensamento poético, não é? Que, normalmente, poderia se dizer o gato pulou no telhado, não é? Mas, de um modo poético, e aí, abro aspas, ele disse o, pode-se dizer o gato pulou no ocaso e alcançou a luz, não é? Então, é muito, essa, a palavra poética, então, tem esse poder, não é? De ultrapassar aquilo que é o, que nós estamos vendo em primeira instância, não é? E chegar a outros significados. Passa, por favor. Então, nós, eu mostrei já para vocês dois, um texto que foi o Palavra Ungido, a gente está trabalhando na tradução de alguns livros que, embora estejam disponíveis, como eu disse para vocês, eles estão disponíveis em espanhol, não é? então, há poemas que encontram assim, inéditos em português ou que foram traduzidos, mas que estão dispersos. Então, o que a gente está fazendo é organizar esses livros no conjunto da obra, não é? Para que a gente tenha uma ideia do que é a obra poética de casal d'áliga, não é? Então, nesse projeto que foi financiado pela lei Aldir Blanc, a gente tem aí um símbolozinho do projeto, o título é Coletânea T do Casal d'áliga em memória, então, até o momento nós conseguimos traduzir e editar três livros, não é? A gente não tem aí um longo trabalho pela frente. O primeiro deles é O Palavra Angílio, é uma edição bilingüe, não é? Que a gente espera que colabore, sejam com pessoas que estudam poesia em espanhol como aquelas que estudam em português, cursos de letras, escolas, leitores em geral, não é? Depois, a gente editou o Fogo e Cinza ao Vento, que está aí na imagem, eu mostro aqui para vocês também o livro. O Fogo e Cinza ao Vento é que é aquela antologia espiritual, ele foi prefaciado pelo professor Michael Jonathan, então, aqui na eu vou ler aqui para vocês uma parte do um fragmento do prefácio no qual ele diz o seguinte, não é? A poética da esperança, não é? De Casaldáliga se articula do engajamento, esta se direciona por um lado ou de fora como denúncia contra as estruturas sociais que produzem as mais diversas formas de opressão, desde a explícita violência física até os futuros mecanismos de empolgamento dos sentimentos de inferioridade. Por outro lado, direciona-se para o sujeito atribuído para o dentro, a fim de lhe fornecer o instrumento necessário à autodefuga, não é? Ou seja, a se conscientizar do seu lugar no mundo. esse aqui é sobre, eu vou ler aqui para vocês também um fragmento do prefácio do Palavra Engida que foi escrito por mim e pela professora Célia Reis, não é? A gente trabalha, não é? Na apresentação o termo Engida, não é? Pensando na palavra, não é? Que é aqui, esse é o primeiro livro, não é? Então, na palavra como algo que vai servir seja ao missionário, seja ao poeta, não é? E aí a gente tem tudo aquilo que significa a unção no contexto do cristianismo, só um momentinho. Mas, não é? A palavra também como elemento durável e que serve à compreensão da vida, não é? E do, e das suas, dos seus mistérios, não é? Por assim dizer. Então, a gente diz o seguinte, não é por acaso, portanto, que a expressão palavra engida figure no título do primeiro livro de poesia de Pedro Casaldágua. Trata-se do conteúdo que encontramos no conjunto da obra, na construção das imagens poéticas que expressam esse conteúdo geral em composições livres ou em formas líricas convencionais, soneto, trova, antífona, etc. Casaldágua Revela, Proximidade com a Natureza, Vegetação, Animais e Água, não é? Que é parte daquilo que eu já apresentei para vocês. Esses livros estão à venda, tem aí o meu contato se vocês se interessarem, não é? e passa, por favor, Jonathan, para a seguinte, nós publicamos também esse livro sobre a poética da emancipação, é um estudo, não é? Que não é de autoria do Casaldágua, aqueles que nós já apresentamos são de autoria do poeta, esse aqui é de minha autoria e da professora Célia Reis, e aqui para acesso livre nós organizamos essa, no contexto também desse projeto, organizamos um dossiê pela revista Texto Poético, não é? E lá podem ser encontrados vários artigos e estudos sobre a poesia do Casaldágua, não é? O título do dossiê é um tributo a Pedro Casaldágua, é a revista Texto Poético, se vocês procurarem vocês vão ter acesso livre ao conteúdo que está lá. Pode passar, por favor? A gente tem também outros estudos, como, por exemplo, Natureza e Cultura, na poesia de Pedro Casaldágua, do professor Intel Jonathan, não é? É uma dissertação de mestrado, está disponível online, não é? Um texto, também a tese dele, em que ele compara com outros poetas religiosos. A tese do professor Edson está aqui conosco, não é? Esperança e Libertação, interface de uma utopia na, pela poesia de Agostinho Neto e Pedro Casaldágua, não é? Agostinho Neto é um poeta angolano, não é? que vai tratar da descolonização, da questão do negro, da negritude, etc., não é? O professor Edson está aqui, depois também a gente pode conversar sobre isso, não é? Entre outros estudos, não é? Eu coloquei aqui três, mas há outros estudos sobre a obra de Casaldáliga. Então, essa foi a primeira parte da apresentação, depois eu fiz uma outra sobre, trazendo alguns poemas, etc., mas eu penso que nós podemos abrir agora para algumas perguntas, não é, Edson? e depois eu apresento dois ou três poemas, porque de um certo modo, ao longo da fala, eu trouxe alguns elementos da segunda parte, não é? Sobre as formas poéticas, sobre o Raikai, etc., não é? Sobre os Raikais, então, não, creio que não vai ser necessário explorarmos os textos de modo mais profundo, mas apenas lê-los. Então, se houver alguma pergunta ou intervenção, estou à disposição. Muito obrigado, Marinette, é uma alegria muito grande poder ouvir você falar do Pedro, a gente se conhece já faz alguns anos, nos conhecemos, inclusive, ao desenvolver as nossas pesquisas sobre o autor, então é muito gratificante estar nesse momento com você, nesse patamar de conhecimento e também de apresentação dessa consolidação, na verdade, a gente se dedica há anos sobre a obra desse poeta, então, para a gente é muito gratificante nos encontrar nesse momento. Eu quero dizer que, por conta do tempo, a gente não vai conseguir avançar nessa segunda parte que foi preparada, mas temos um tempo para que você possa responder algumas perguntas que foram colocadas no nosso chat. Antes de você responder, eu quero fazer um comentário da Roberta Lessa, que ela diz, na poética de Pedro Casaldáliga, verifica-se visível o envolvimento e engajamento social oriundo de suas percepções vivenciais, posicionando-se contra o opessoal. É isso mesmo, Roberta, a gente acredita e as pesquisas cada vez mais têm confirmado essa visão, esse sentido da poesia do Pedro. A pergunta, são duas perguntas da mesma pessoa, da Maria Salete Magnoni, ela pergunta, professora Marinetti, podemos dizer que a obra poética de Casaldáliga é também autobiográfica? E, na sequência, ela pergunta, no poema Eu e Tu, Araguaia, podemos dizer que há uma transmudação ou estou sendo exagerada na minha interpretação? Enquanto você elabora o pensamento, eu também quero deixar registrado aqui a presença de dois grandes amigos do Pedro Casaldáliga e também nossos amigos pela proximidade com o Pedro, que é o Canuto e o Tony. Um beijo grande para vocês e muito obrigado pela participação. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, partilhar e compartilhar esse vídeo que vai ficar disponível no canal do Claretiano. E você que deseja receber o certificado, é só fazer a sua inscrição e pagar a taxa simbólica de participação. Marinetti, então, após as suas respostas, a gente passa para as considerações finais e encerre esse minicurso por conta do nosso tempo. Tá bem. Muito obrigada, Edson, e também a Maria Caletti. Não me lembro o nome da intervenção, mas agradeço as duas. Sobre a questão autobiográfica, isso é uma hipótese. eu penso que sim, mas a gente precisaria desenvolver uma pesquisa para comprovar isso, mas me parece que sim, que há algo autobiográfico nessa obra, na obra do Casaldar, porque, não é como a gente disse, no início nós vamos ter uma... ele vai se apresentar, não é? A gente tem aquele primeiro livro, Palavra Ungida, em que a gente tem textos em que ele trata dele próprio como um jovem padre, não é? Perpassa ali a questão da sua ordenação sacerdotal, depois a gente tem o convite para a sagração episcopal, que é também poético. Então, eu penso que a gente consegue estabelecer uma linha temporal na poesia da Casaldar, mas seria necessário fazer uma pesquisa para confirmar essas hipóteses. Ainda sobre isso, por exemplo, quando ele intensifica a sua ação pastoral é quando ele intensifica também a produção, não é? Então, aquele olhar admirado diante de uma natureza nova, diante do Araguaia, não é? Diante da paisagem, não é? Tem um poema que cujo título é A Prostituta ou Prostituta, não me lembro se tem um artigo ou não. Então, nesse poema ele observa uma jovem mestiça e, então, o que a gente pode pensar não é o poeta, é o eu lírico que observa. Mas, se a gente estiver trabalhando com essa ideia de que há uma certa autobiografia no texto dele, nós vamos observar a... a gente pode pensar que há uma fusão entre o poeta e o eu lírico nesse texto. Então, ele observa essa jovem, ela é mestiça, então, ele diz Ásia, Europa, América, a menina de mil sangres cruzados. essa menina de mil sangres cruzados, uma metáfora para a América Latina. Então, é interessante como ele vai criando essas metáforas. Então, eu penso que... e ele vai chegando a essas conclusões. Então, me parece que é o poeta também, que a gente conseguiria estabelecer aí uma certa autobiografia. Fazer uma leitura autobiográfica do texto. Então, talvez a resposta seja essa, não é? Não é o texto, é o autobiográfico, é poético, mas é possível fazer uma leitura autobiográfica da sua obra. Mas é algo que a gente precisa pensar mais, não é? A gente espera que surjam novos interessados na obra do Casaldálico que possam responder a essas perguntas de pesquisa. Sobre o poema Eu, Araguaia e Tu, eu penso que sim, que há uma transmutação, porque ele diz que eram Deus e as aldeias, ele diz antes, eram Deus e as aldeias, não havia Funai, nem Sudã e nem Incra, não é? É muito interessante a disposição desses versos, não é? Aqueles que não conhecem podem depois lê-lo. Então, esse Eu, Araguaia e Tu, não é? Era o ser, era o ser humano, era o digna, não é? Era aquele que habitava a região, não é? era o ecossistema, não é? Então, o Araguaia que é, não é? É, talvez a gente pode dizer que é uma tomada aqui da parte pelo todo, não é? E Tu, não é? Esse Tu está em maiúsculo em algumas, em um livro e no outro, não sei se foi por um erro gráfico, não está. Então, eu já li como sendo Deus, não é? Mas esse Eu, Araguaia e Tu, eu também já li era o o ambiente, era a criação, não é? Era o criador, não é? E aí, esse criador, talvez, e a gente não sabe, não é? Precisaria fazer mesmo um estudo genético, ver nos manuscritos do autor e etc., se houve a intenção da mudança, não é? Porque algumas coisas podem ser opção editorial, então, fica complicado a gente saber. Mas, na maioria dos livros nos quais aparecem os textos, aparece em maiúsculo, então, parece que é mesmo o criador, não é? Era o mundo criado, era o criador, não é? Era eu, Araguaia e Tu, não é? E esse ser criado era o ser humano, eram os seres em geral e era o poeta, era o eu lírico, então, parece que há mesmo essa fusão, essa transmutação ali na poesia nesse texto, não é? É muito, se eu não me engano, até nesse texto que ele fala das estrelas abrahamicamente numerosas, não é? Então, é muito, é muito, tem pontos muito altos nesse poema, não é? Embora a referência a Sudã, a Funai, ao Incra, não é? Eu acho que ele fez ali uma brincadeira, não é? Porque há três, ali há uma trindade, o Araguaia e Tu, e depois há uma, há essas três organizações, não é? E que ele diz, não havia Sudã, nem Funai, nem Incra, e aí ele vai colocando, ele dispõe o verso como se fosse escadas, não é? Então, quando ele, e aí parece que é muito referencial o texto, que não é tão poético, não é? Mas, como a gente tem, era Eu, Araguaia e Tu, que, aí aqui a gente tem outra questão que pode ser gráfica também, que em algum, que em um livro aparece na mesma linha, em outro aparece Eu, Araguaia, junto, não é? Então, Mundo e Criatura e Tu. Tu no outro verso e um pouco mais à frente, deslocado, não é? Então, o Tu aqui está em outra posição, não é? e já lá as três organizações governamentais, autarquias, vão aparecer em escadas e já lá no final, não é? Quase saindo do poema. Então, quando a gente compara esses dois conjuntos, aquelas referências lá deixam de ser, aquelas, aqueles termos deixam de ser referenciais, referenciais, não é? E depois tem esses pontos, assim, como as estrelas abrahmicamente numerosas, não é? Então, esse poeta contempla, então, é muito interessante esse poema, não é? Como outros dele. Espero ser bem-vindo. Muito bom, muito obrigado. Marinete, eu quero, em nome do Claretiano, Rede da Educação, agradecer a sua presença, agradecer, as suas palavras, passo agora para as suas considerações finais, para que eu possa fazer o encerramento do nosso minicurso. Muito obrigada. E, de bom, o Jonas vai colocar novamente a apresentação, porque eu acho melhor a gente encerrar com as palavras do próprio poeta, então eu vou ler um poema, não é? Antes de ler o poema, eu agradeço ao Claretiano, ao professor Acanjo, pelo convite, não é? Agradeço também a todos aqueles que estão presentes, a mediação do professor Edson, a colaboração do Jonathan, não é? Peço desculpas por alguns probleminhas técnicos no início, então, acabei me atrasando e nós começamos o evento com algum atraso, mas, enfim, fica a minha gratidão por esse momento importante para o avanço dos estudos da obra poética de Pedro Casaldáliga. É o slide seguinte, um pouquinho mais, então, aqui a gente tem os noemas, então, ele diz, de longe, toda montanha é azul, de perto, toda pessoa é humana, não é? Esse é o noema, depois, para encerrar, não é? Esse poema aqui que diz do fazer poético, não é? E do lugar que o poeta se coloca, não é? É berrante à boca da noite, então, a seu man, a seu convite, desculpa, a seu convite saíam as estrelas para pastar silêncio. Então, é muito bonito. Ainda no próximo verso, esse sim, para encerrar, é com o título Provérbios, não é? Então, ele diz, com o título Palmeiras, não é? ele diz, entre palma e palma, na rede de um verso, eu deito minha alma. Então, que a gente deite aí a nossa alma, não é? Na rede da poesia. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, Marinette. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanham ao vivo, em especial aos estudantes, egressos, professores e toda a comunidade educativa do Claretiano, Rede de Educação. Obrigado, Jonathan, também pelo apoio técnico. Curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no canal Claretiano TV e compartilhem o link com pessoas que possam se interessar pelo tema. A gravação continuará disponível e acessível gratuitamente, aqui, no nosso canal do YouTube e também pelo nosso portal de extensão. Aos que desejarem o certificado, poderão solicitá-lo a qualquer momento. Para isso, basta seguir as orientações indicadas na descrição desse vídeo. Claretiano TV, uma TV educativa, democrática e comprometida com a ciência, com a equidade e com a humanização. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.